Olá pessoal, bom dia, né? Então, eu lancei material para guarda, né? Já tem material disponível, tá? Se você quiser comprar aí, já temos cadastro de questões disponíveis, o Estatuto da Guarda e questões de lei orgânica. E agora, vamos para o Código de Obras, para Fiscal de Postura, Fiscal de Obras e Edificações, tá? Então, todo mundo está pedindo material aí, redeu ele o edital, eu tenho muitos PDF já disponíveis à venda para o cargo de Fiscal de Obras e Edificações, tá? Matéria de Constituição Civil, Estelação Hidráulica, Elétrica, Matéria de Constituição Civil, já falei, Congresso Armado e outras mais, eu já tenho aqui disponível, certo? Quem quiser comprar, no WhatsApp está na descrição do vídeo, tá? Também aqui na tela para vocês. E vamos lá, para as mesmas questões do Código de Obras, beleza, pessoal? Questão 1. Todas as funções referentes à aplicação das normas e imposições deste código serão exercidas por órgãos da Prefeitura Municipal, cuja competência, para tanto, estiver definida em legislação pertinente. Vamos lá, temos dois itens aqui, tá? O exercício das funções não implicam na responsabilidade do município e de seus servidores pela elaboração de qualquer projeto ou cálculo, nem pela execução de qualquer obra ou instalação. 2. Os servidores responsáveis pela análise dos projetos deverão ser engenheiros ou arquitetos, sendo permitido aos mesmos participarem ou contribuírem, de qualquer forma, na elaboração de projetos ou cálculos, bem como na execução de qualquer obra ou instalação no município. V para verdadeiro, F para falso. Vamos lá. 10 segundos para vocês na tela aí, tá? Pensar na questão, responder. 10 segundos para vocês na tela aí. Letra B é o nosso gabarito. Temos aqui o artigo 10º da lei e os justos parágrafos. O erro está no parágrafo 2º. Vamos aqui ver, né? O parágrafo. Os servidores responsáveis pela análise dos projetos deverão ser engenheiros ou arquitetos, sendo vedado, aos mesmos participarem ou contribuírem, de qualquer forma, na elaboração de projetos ou cálculos, bem como na execução de qualquer obra ou instalação no município. Beleza? Então temos aqui o gabarito, né? Como falei. Letra B, primeira verdadeira e segunda, falsa. 2º. Toda obra e ou edificação terá pelo menos um responsável técnico e obedecerá ao projeto aprovado por pelo menos um profissional legalmente habilitado. 1º. Verdadeiro, 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 é falso. Vamos aqui saber porque o parágrafo segundo está errado. Os profissionais legalmente habilitados poderão atuar como pessoa física ou jurídica. Os profissionais legalmente habilitados poderão atuar como pessoa física ou jurídica, desde que não tenham débito junto à fazenda municipal. Gente, foram três questões hoje. Amanhã eu trago mais questões para vocês ou então depois de amanhã. Para efeito deste código, será considerado responsável técnico da obra e edificação. Profissional habilitado, responsável pela elaboração do projeto respondendo por todas as peças gráficas descritas e pela execuibilidade de seu trabalho e assumindo a integral responsabilidade de seu conteúdo. Autor, profissional habilitado responsável pela obra, que desde seu início até sua total conclusão, respondendo por sua correta execução e adequado emprego de materiais conforme o projeto licenciado e observância às normas pertinentes, sendo responsável, ainda, pela manutenção das condições de estabilidade, higiene, segurança e salubridade da obra, juntamente com o proprietário. Marque V, verdadeiro ou F, para falso. Letra A, verdadeiro, verdadeiro. B, verdadeiro, falso. C, falso e verdadeiro. D, falso e falso. Vamos aqui pegar a caneta, né? Para a gente marcar o gabarito. Já decidiram, pessoal. Lembra vocês que já tem conteúdo disponível à venda para vocês, cargo de fiscal de obras e edificações. Beleza? Então, o gabarito da questão é a letra D. Falso e também falso. Porque aqui eu inverti as definições. Beleza, pessoal? Primeiro, a definição é de autor. E a definição de baixo, que é a maior, é de responsável, técnico da obra e ou edificação. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Se Deus me permitir, tchau. E até o próximo vídeo.